Tô subindo aqui no Reforma 222, que é um centro comercial, e vou comer alguma coisa rapidinho pra pegar o Turiluchas. Enfim, queria comer coisa típica, né? Mas não vai ter jeito, eu acho que vai ter que ir tipo um Burger King, porque eu tô morrendo de fome. E agora? Pegando o negócio e indo pra luta é que eu não vou conseguir comer mesmo, né? Gente, eu canso demais, cara. Nem parece que eu faço academia, nem uma louca. Por causa da altitude dessa desgrama dessa cidade. Vou comer aqui num tal de Sixties, que é uma lanchonete que eu vejo em todos os lugares. Então já que vai ter que ser fast food, que seja um fast food mais local, né? Aqui tá Domino's, Burger King. Tem barro aqui que eu amo, só que não dá pra viagem, né? Sei lá, deve dar, mas... Enfim, McDonald's, caríssimo, caríssimo! Imagina, 120 pesos, é tipo... 25 reais a comida mais cara que eu já vi aqui. Quer saber o que eu achei? Achei bem bom. Pena que tudo vem frio. A batata, a gordura, a coca vem sem gelo. Mas é bom porque é crocante real, assim. Achei bem gostoso. Lembra Rafa olha? Porque eu recebo muito sobre o furo. Tá bom! Obrigado.